E aí, migas! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente tem aqui um vídeo onde a gente vai falar sobre os produtos que estão acabando ou já acabaram em algum momento e eu comprei novamente. Eu não consegui sintetizar o título desse vídeo, mas é algo nessa vibe. Acabados ou acabando que eu compraria novamente. Bora! Você já mexe o dedo neste like aí? Vamos lá! Temos aqui uma seleção meio enxuta. Na verdade, eu tava tentando diminuir a lista aqui, mas tem alguns outros que se acabar eu vou comprar, certeza, tá? Mas vamos lá! Máscaras que eu tô amando ultimamente e que se acabar eu vou comprar de novo. Essa máscara aqui não tem resenha ainda, né? Mas eu tenho que trazer a resenha dessa linha aqui pro canal que ela é muito boa. Máscara Nutrição Regeneradora de O Boticário, que é uma máscara muito delícia. Sabe aquela máscara que... Sempre que eu uso, eu sinto um toquezinho não super pesado de óleo, porque não é a pegada dos produtos de bote, principalmente. É um produto bem equilibrado, mas ele é bem nutritivinho, assim, sabe? Você sente um toquezinho diferenciado quando você usa a máscara. Não é super pesado, mas é um toque gostoso. E o cabelo fica mega manteiguinha com essa máscara e aí eu tô viciada nela. Apenas isso. E em outros produtos da linha também, mas essa aqui, sensacional. Isso aqui não é um cubli, valeu pra lembrar que quando tem cubli, tá escrito embaixo, cubli! Ela tem um cheiro muito gostoso mesmo. Ai, um cheiro tipo perfume. É um boticário, né? Faz perfume, faz produto maravilhoso com cheiro de perfume. Um cheiro floral, assim, bem envolvente, bem gostoso. Outra máscara que eu tô usando muito é a antiga resenha que eu fiz no canal dessa máscara, que é da Ciage, Eudora Ciage, hidratação micelar. Ela não é uma máscara nutritiva. A hidratação micelar é uma linha bem leve, assim, de hidratar mesmo, é nada de nutrição. Mas eu gosto tanto do cheiro dessa linha, de Eudora Ciage, que eu tô usando essa máscara. Tá bem no finalzinho já. Aquela outra pra cabelo cacheado, já zerei, porque o creme de pentear eu amei. A máscara também já foi há muito tempo. Aí agora eu estou acabando com essa aqui, que é a máscara de hidratação, né? Ai, o cheiro é bom demais, gente. O que é isso? Quem respira concorda daquela. Ai, é muito bom, sério. E aí tem gente, sabe um dia que você tá bem cansada e você fala assim, nossa, eu só quero tomar um banho bem ótimo, bem top, um banho terapêutico. Aí nesses dias eu gosto de usar um produto bem cheiroso. Eu sempre lembro da máscara de Eudora Ciage, daquela linha, tem uma linha que eu também sempre lembro, que é a de lavanda da Love Beauty and Planet. Essa também foi uma linha que eu comprei. Tem muita coisa que eu ganho, né? Tô falando que eu comprei porque eu gosto tanto que eu comprei de novo, entendeu? Então essa Love Beauty and Planet eu comprei de novo, porque nessa pegada de você, ai meu Deus, eu quero um produto bem cheiroso pra eu tomar esse banho hoje. Ai, eu lembro dessa também. Essa máscara nesse mesmo sentido. Então ela devolve, ela trata do cabelo, né? Devolve a umidade, mas é uma hidratação leve, assim, sabe? Não é super, super power. Mas mesmo assim eu gosto. Eu uso pros dias que o cabelo tá pega ressecado. Eu falo assim, ah, precisa só dar uma hidratadinha. Aí eu uso ela, entendeu? Nós temos aqui a categoria de shampoos. Tem dois shampoos que eu estou perdidamente apaixonada. O primeiro deles é de Yosef. Esse aqui tem resenha no canal também. Esse shampoo é um shampoo liberado pra low, que é fácil de achar, né? Geralmente Yosef você acha no mercado. Então eu já fico assim, uh, tem no mercado, é fácil de achar. Ah, vamos que vamos. E ele tem uma textura muito levinha, sabe? Ele é tipo uma aguinha super levinha, gostoso de aplicar. Tem esse aplicador diferente. Quase sempre eu lembro dele, assim. Ele não resseca o cabelo, né? Não tem sulfato. É tudo. Eu gosto muito desse shampoo. E ele tá lá no meu box. Eu tenho outro estoque dele. Só esperando esse aqui acabar. Mas aí tem que ser esse, com esse formatinho aqui de embalagem. Porque os outros, aí a formula são diferentes. Esse aqui com essa embalagem, ele é o liberadaço sem sulfato, tá? Outro shampoo que eu descobri e me apaixonei... Gente, deixa eu contar o caso. Dentro de Soul Power, próximo do shampoo é de Soul Power. Dentro de Soul Power, o shampoo que eu amo, que é aquele low bubble, bem hidratante, hiper hidratante. É o mais hidratante que eu já experimentei. Vai ser descontinuado, né? E eu falei, meu Deus, lágrimas, tem que achar outro shampoo favorito da vida. Porque eu vou ficar órfão de um shampoo. Então eu tô testando vários outros shampoos que eu ainda não tinha testado dentro da família de Soul Power. E achei esse. Esse aqui é babado. Porque eu falei assim, Color Curls é um shampoo pra quem tem química no cabelo. Química no cabelo, logo, o cabelo já é mais, né, debilitado. Precisa de, né, menos agentes limpantes, assim, né? Um shampoo menos agressivo. Eu falei, esse shampoo aqui promete. E ele foi isso, ele foi tudo. O nome dele é Color Curls, shampoo sem sulfato. Na composição dele vai ter congamidopropil, que é o detergente de limpeza. pH dele de 5 a 6, assim, pH super ajustadinho, né? Ativos, extrato, fitoclicerinado de uva, creatina vegetal, blend de linha Cixia. Ele é um shampoo transparente, mas que é bem hidratante e gostosinho. Ai, Mara, pros dias que o cabelo tá muito ressecado, aí você já não mete um shampoo muito limpante, né? Vai com esse aqui, que já é mais hidratante e vai dar tudo certo. Esse é um deles que já favoritasse, assim, acabar e eu já vou. Tá ligando pra dona Sopal, é, Sopal, desce aqui, mais uma caixa. Próxima categoria, temos óleos? Temos sim, temos óleos. Esse primeiro óleo é o de argã da Lola, mas ele tá aqui só pra representar o óleo que eu queria que tivesse. Na verdade, porque acabou. Olha aí, eu tenho que comprar mais. Que é o óleo pinga de cenoura da Lola. Esse aqui é muito bom, a textura, o de argã. Eu gosto bastante da textura, só não gosto muito do cheiro, eu acho ele um pouco masculino, o cheiro. Daí eu fico meio receosa de usar por conta do cheiro. Não é resfosa, né, gente? Eu uso ele, tá na metade. Mas, enfim, eu gosto mais do de cenoura, porque o cheiro é perfeito. É um perfuminho, assim, uma delícia. E ele não está mais aqui entre nós. Eu estou acabando esse pra poder comprar o outro, mas ele é maravilhoso. É um óleo vegetal liberado também, se eu não me engano, o da Lola, tá? O de cenoura. Outro óleo que eu estou apaixonada é esse aqui. Olha que interessante esse óleo, gente. Fala se ele não é a coisa mais exótica que você já viu para cabelos em 2024. Ele é um óleo da Linha Nutrição Regeneradora, de O Boticário também. Esse é um óleo que tem a textura super, super levinha. Parece uma aguinha, assim. É engraçado, porque ele não é igual os óleos convencionais, assim, que é um negócio. Tá vendo? Você vira... Tipo um azeite de oliva, ele não é. Ele é que parece uma água, assim, sabe? É bem diferente. Pra quem tem um cabelo muito fino, que pesa com muita facilidade, eu acho que pode ser uma ótima opção. E eu adoro, porque ele tem um cheiro muito bom, assim, pra aplicar no Day After. Pra você que já tá com muito produto no cabelo, aí você quer só, tipo assim, Ah, tá opaco, quero, né, botar um pouco mais de brilho, mas também não quero encerrar de óleo. Aí você vem com esse aqui, que é super levinho. Além de tudo, ele tem proteção UV, proteção térmica, tudo de bom. Salve engano, esse óleo é liberado pra LOW. Eu tenho que rever, assim, a pesquisa, mas eu salve engano, ele é liberado pra LOW. E é da linha que eu falei pra vocês, de nutrição regeneradora. Essa linha é muito boa. Me contem aí se vocês querem a resenha dela aqui no canal. Ju, gelatina pra fazer penteado. Qual que você usa? Essas gelatinas, eu sempre tô com elas por aqui. Essa aqui, que é a Profix da Salon Line, toda vez, tá no finalzinho, vocês tão vendo, né? Toda vez que acaba, eu compro outra. Porque essa aqui é a gelatina que mais fixa meu cabelo. É o de fixação nível 3, tá? Estilização, gelatina, liberado, vegano, pra todos os tipos de cachos, né? Beleza, eu tinha testado só essa. Essa aqui era a que mais fixava e tal, tal, tal. Pra fazer penteado, isso é incrível. Pra ir pra academia, ou enfim. Ah, e eu achei essa também. Menina, essa aqui é muito boa também. E geralmente 3CM tem mercado, faz pra achar. Essa aqui é a geleia modeladora. Mas tem que ser essa embalagem azul aqui, tá? Os ativos são elastina, óleo de macadâmia. Tá parecendo o professor das meninas super poderosas, né? São os ingredientes perfeitos para fazer um penteado, não sair do lugar. Define as ondas, cachos, crespos, modela. É isso. Ela é o que ela faz, é o que ela é. Ela tem uma textura bem firminha. E é muito legal pra fazer tanto finalização, pra segurar bem o cacho no lugar, quanto penteado. Essa aqui eu geralmente uso só pra penteado. Essa aqui eu costumo usar quando eu tô assim, ah, querendo uma coisa diferente. Aí eu uso essa gelatina no final, depois do creme de pentear. Massa assim com ela. E dá aquele efeito de cacho bem, bem modelado. Mas essas duas aqui são assim, acabou, comprou, praticamente. Eu já usei milhares de potes dessa aqui. Essa aqui eu já, é o segundo. Vocês verem que eu uso o produto até o final. Eu tenho que usar até o final pra comprar outro. Porque senão eu não fico satisfeito. Parece que desbalanceou os karmas, os chakras do mundo. Ai, ai, bora lá. Categoria de cremes. Dois cremes que, ai, tinha muito mais cremes. Só que eu falei, ah, não, vamos ser sucinta, vamos colocar dois aqui. O creme que eu já comprei é o segundo pote e o pote tem 500 gramas. É esse aqui, a Psicrespos. É o creme que eu levei pra viajar. Já voltei com ele. Deixa eu ver o que mais. Ah, nossa, eu... A resenha, né, ele foi do ano passado ou retrasado? Retrasado. O ano retrasado que eu conhecia esse creme e aí eu fiquei apaixonada. Meio que ele dura uma eternidade, né? Porque ele é um creme muito concentrado, bem grossinho, né? Eu uso pouco a quantidade. O pote é grande. Então ele dura aqui só. É um creme que é liberadão, tem filtro solar, ele só não tem, se eu não me engano, proteção térmica. Eu tenho que conferir, mas eu acho que não tem. Ele deixa o cabelo com um efeito muito lindo. E quase sempre eu lembro dele porque meu cabelo gosta bastante de óleo. Então ele tem essa pegada do óleo, ele tem a pegada do pH ser bem ajustado, que é de 3 a 4. E é isso, não tenho o que falar. Eu já comprei dois potes dele. Próximo creme que tá acabando, gente, eu vou ter que comprar outro. Porque eu quero fazer a resenha desse creme e ainda não tem no canal e o pote já tá assim desintegrado. Coitado do pote. Esse aqui é o Be Strong da Curly Care. É um creme que tem o pH bem ajustadinho também, 4.2. É um creme liberadão e ele dá aquele efeito de cacho super modelado. Assim dura da EFT belamente. Tá acabando, tá menos da metade. Já quero o outro dele. É isso. E aí me conta qual produto que você finalizou o pote, zerou por aí. Me conta, por favor, eu sei que a gente fica meio assim, não quero contar, não quero passar a dica para amiga, mas passa. Porque eu quero saber também qual é o seu favoritaço. Aproveita e se inscreve nesse canal, porque aqui só tem chuva de vídeo maravilhoso e você não quer perder isso, né? E é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijão, até o próximo vídeo, tchau.